Olá meus amigos, Rui Ludvino aqui para mais um vídeo diretamente de pipa aqui da nossa casa e hoje eu vou falar sobre eu odeio vendas, será que eu consigo fazer um negócio? Isto é uma pergunta ou uma observação que muita gente diz que é eu sou mau em vendas, eu vou vos dizer uma coisa, não digam a ninguém, eu odeio vendas, eu odeio ir a algum lugar mesmo com alguém que me queira comprar, entregar um produto e receber o dinheiro, não consigo, não é uma coisa que está em mim, mas eu faço muitas vendas, muitas vendas, muitas vendas, tenho sido top de vendas há 20 anos pelos negócios que eu tenho feito. Então se calhar a pergunta que deve estar na sua mente é, Rui, se eu gostas de vendas, se és mau em vendas, se és mau em fechamento, porque eu sou muito mau em fechamento, então como é que consegues fazer vendas? Muito simples, eu faço marketing, marketing gera vendas, uso sistemas, sistemas geram vendas, então existe todo um processo que nós temos no nosso negócio que muita gente conhece o nome, que é um funil de vendas, em que tem etapas onde nós selecionamos, onde nós atraímos, selecionamos, filtramos e fechamos as vendas, ok? Então todo esse processo é igual para todo o mundo da nossa equipa e funciona lindamente, tá? Claro que temos que trabalhar, não cai do céu, temos que investir tempo, temos que investir dinheiro, uma ou outra, ou as duas, para nós termos os contactos, para nós termos, para alimentarmos o funil, tá? Ou fazemos com o trabalho braçal, fazemos nós o trabalho, ou pagamos para esse trabalho ser feito, tá? São as duas formas. E ao fazer isso, você alimenta o seu funil, vai utilizar os scripts que eu desenvolvi, que tenho desenvolvido, e tenho adaptado, e tenho melhorado, e que funcionam muito bem, e que nos fazem sempre ser grupos que faturam milhões, tá? Funciona aqui no Brasil, tem funcionado em todo o mundo onde eu tenho trabalhado, e quando eu digo todo o mundo, eu já implementei este sistema em mais de 40 países, tá? Já faturou, na verdade, centenas de milhões de dólares, centenas de milhões de dólares, ao longo destes quase 20 anos que eu estou na indústria, e por isso, se você não gosta de vendas, só odeia, você tem que aprender, é marketing, tá? Se você souber marketing, se você souber aplicar os conceitos que nós ensinamos no nosso projeto Aliança, você vai ter sucesso, ok? Agora, se você gostar de vendas, então vai potenciar ainda mais os seus resultados, ok? Agora, eu, pessoalmente, uso marketing, sou muito mal em vendas, digamos, sou muito mal no fechamento, porque, com ferramentas como nós temos, não tenho necessidade de desenvolver essas capacidades, ok? Então, se você quiser saber mais sobre o meu sistema, sobre o nosso sistema do nosso grupo, que é o Projeto Aliança, aqui por baixo do vídeo, se estiver no YouTube, tem um link, contacto-me, eu pessoalmente irei falar consigo. Se você estiver numa das minhas redes sociais, então, no meu perfil, também tem um link lá, clique, contacto, que eu, pessoalmente, serei eu que irei falar consigo através do WhatsApp, ok? Espero que tenha gostado da dica de hoje, o meu nome é Rui Ludivino, tenha um dia fantástico e faça da sua vida uma aventura.